Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumba e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês já estão vendo o meu 350Z ali atrás. A gente está correndo quanto tempo para deixar tudo pronto para a próxima etapa do Super Drift Brasil. No vídeo passado eu já mostrei o carro em funcionamento, a gente já ligou o motor, o turbo já funcionou, deu tudo certo. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns detalhes da parte interna do carro. E também a gente vai fazer algumas coisas que estão faltando para o carro ficar 100% pronto. No vídeo passado eu mostrei toda a parte externa do carro. Eu mostrei o motor funcionando, a gente ligou, falei um pouco dos vídeos. Hoje a gente vai finalizar toda essa parte. Se vocês quiserem ver o Zetinho funcionando já com as turbinas espirrando, mano, clica aqui em cima no vídeo. Dá uma conferida lá que o ronco do Zeta ficou animal, rapaziada, das turbinas ficaram uma coisa absurda. O vídeo de hoje então eu vou mostrar... Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Está tudo bem, hein, rapaz? Opa, o que está fazendo aí? Estou identificando o painelzinho de relé. Teve gente que falou que não tinha, que ele está escondidinho aqui embaixo. Ah, ventilador, bomba. Mano, tem coisa aí embaixo? Tem. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai mostrar toda a parte interna do carro. Eu vou explicar todos os detalhes para vocês, tudo que foi feito. E também a gente tem que instalar um banco. O banco, por enquanto, é uma roda de maré, mano. Vocês estão acreditando? Olha só o que os caras colocaram aqui. Então a gente está com um banco novo que a gente vai instalar. O pessoal da Turing Parts mandou para a gente o banco da Drift Master. É uma parceria que eles estão fazendo. Esse banco já está no mercado, pessoal. Já está sendo vendido. É um banco concha e a gente vai instalar em primeira mão no nosso Zetinho. O banco está aqui todo embaladinho. Eu trouxe comigo na caminhonete. Eu vou desembalar para a gente instalar também. Se liga o acabamento desse banco concha. Que coisa linda. E o mais bacana é que ele foi feito exclusivamente para o meu carro. Vocês estão vendo a costura azul aqui? Eu que escolhi a cor mesmo para combinar com o carro. Tem várias coisas ali dentro que vocês vão entender por que essa costura azul. Então ele foi feito personalizado para mim. Toda a costura, todo o acabamento. Banco muito bonito. Muito bacana. A parte traseira dele é a Black Piano. Coisa linda demais, mano. Não sei que ninguém vai ver, mas é bonito, né? Tipo, tem que estar bem acabado o banco. Suportezinho já para fixar. Tudo bonitinho. E o melhor de tudo, confortável, galera. Banco muito bom. Vai deixar a gente bem fixo dentro do carro. Eu usava um banco da Bride. Só que ele era um banco reclinável. E não pode usar banco reclinável. Tem que ser um banco concha fixo, né? Que não faz aquele ajuste. O banco reclinável é para carro de rua. Então eu precisei colocar um banco desse para ficar dentro do regulamento. Então daqui a pouquinho a gente vai tirar aquela roda horrível lá do maré. E já vamos instalar. Eu também tenho que instalar essas barrinhas aqui atrás, pessoal. A gente montou toda essa estrutura tubular para o carro ficar bem leve. Mas ao mesmo tempo ele tem que ficar rígido. Enquanto eu vou montar as coisinhas lá. O pessoal aqui, ele está fazendo a best bar já. Para dar uma proteção para o carro. Porque se acontecer qualquer pancada, o intercooler vai ser o primeiro a ser afetado. Então a gente vai montar aquela best bar para dar uma proteção extra para o carro. Essa é a best bar que eu tinha, mas mano, ela está toda zoada. Toda torta, vocês estão vendo aqui. Tito que eu já sofri um acidente. Ela foi feita com material muito frágil. Então vocês já viram que trincou aqui, trincou aqui, quebrou aqui no meio. Então essa best bar aqui é lixo. Não serve para nada. E o Gaúcho já está fabricando agora uma best bar novinha para o carro. Eu só quero ver se vai dar tempo de fazer tudo, mano. Porque amanhã de manhã a gente está indo para a pista para testar o carro. Então agora eu vou instalar essas barrinhas aqui atrás. Já estou com os parafusos aqui. Só que a gente vai botar parafuso de ferro porque a gente não achou aqui de inox. Então para evitar que vai enferrujar, que fique feio, eu vou passar esse gel anticorrosivo da W40. Que vai ajudar a não enferrujar. Passar o produtinho aqui. Eu tinha falado que parecia de erréia, mas na verdade parece Coca-Cola, né? Espuma da Coca-Cola. Porém o mais importante é que vai proteger os parafusos e não vai enferrujar. Tudo pronto, finalizado. Já parafusei aqui tudo bonitinho. E agora pessoal, a gente tem que instalar isso aqui também no carro. Só para vocês entenderem o que é isso aqui. Isso é uma barra que vai ali na suspensão traseira. O pessoal da Drift HQ trouxe para a gente lá do estado. Eles que estiveram no Mega Space acompanhando a etapa. Então eles trouxeram e me entregaram pessoalmente. E a gente vai instalar essa barra no carro. Essa barra vai substituir esse troço gigante aqui. Na suspensão original do Zeto, vem uma mola aqui. Ela fica apoiada aqui e apoia lá embaixo. Como a gente não tem mais mola, né? A gente está usando uma Call Over da Neo Max. Essa mola, ela é anulada. Está tudo aqui, tudo junto. Então para não ficar esse trambolho gigante aqui pesando, a gente vai colocar essa barra aqui no lugar dessa bandeja. Vocês estão vendo que tem umas portas aqui. É justamente para poder regular e jogar a roda mais para fora ou mais para dentro. Fazer esse ajuste fino de alinhamento. O Z tem esse problema. Quando a gente coloca uma suspensão Call Over, a cambagem traseira fica muito negativa. E não dá para diminuir. Tipo, fica no máximo menos 2,5. E aí acaba comendo muito pneu pelo lado de dentro. Então a gente precisa botar essas barrinhas para poder deixar a roda traseira o mais neutro possível, né? Para gastar o pneu de forma igual. Já vai trocar as barrinhas, Hans? Ô louco, aí sim. Eu gosto. Eu gosto que o Hans é o cara trabalhador. Ó, pode pegar as barrinhas aí. Também estou trabalhando aqui, Hans. Meu trabalho é testar o banco novo. Bem confortável ele, cara. Estou gostando bastante. Aí não está tão confortável pelo jeito, né? Não, não está. Mas, ô, por que não pega ali o negocinho? Que negocinho? Ali, ó. O tapetinho ali, como é que não dá aquilo? Não, porque aquele negócio dá mais trabalho do que tudo. Você vai fazer força e acaba escorregando. Ó, vou trabalhar mais um pouquinho agora. Vou dar uma conferida agora, ver se está tudo bonitinho. O meu trabalho é de conferência, tá? Uhum. Acho que não fiz nada. Eu fiz dolo, na verdade, né? É o cara que bota defeito no negócio. Aí, ó. Vai ficar assim, ó. Coisa bonita agora, né? Vai sair daqui, vai vir uns ferros aqui. Pá, mano, vai ficar parecida com aquela lá. Esse aqui é de 2 milímetros a parede. É mais grosso que aquele, né? É aquele lá, meu Deus do céu. Deu uma porradinha, quebrou inteiro, rachou no meio. Não, ele tem que entortar, né? Mas aquilo lá era demais. Não, é. Lá era muito frágil. Lá quebrava tudo. Aí, ó. O best bar já está no lugar. Agora sim, mano. Vai ficar lindo. Ele está colocando esses ferros aqui, ó. Só para fazer o suporte, para ele poder soldar. Depois isso aqui vai sair tudo. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu estou meio perdido, pessoal. Olha só. A gente também vai instalar as novas coiovers. Na parte de trás, a gente já instalou. E a gente está fazendo agora a instalação da parte dianteira. As coiovers Neo Max da Silvers. Coisa linda. Mas a gente, infelizmente, vai ter que instalar. Eu queria deixar ela na parede, mano. Ela é muito linda. Olha só. Negócio muito bem acabado. Tudo de alumínio. Coisa chique demais. Mano, se liga a diferença da suspensão que eu tinha. Claro, ela está suja. Mas só para vocês entenderem a diferença da qualidade do material, mano. Claro, a suspensão que eu tinha era uma suspensão boa. Só que ela era uma suspensão street, né? Para a rua. Essa aqui já é uma suspensão profissional para corrida mesmo. Ela tem esse reservatório extra de óleo aqui. A mola é um pouquinho mais grossa. E de modo geral, ela é muito mais bonita, né, mano? É uma coisa bem mais bacana aqui. Até a parte de regulagem da compressão aqui da mola e tudo certinho. Mas, infelizmente, a gente vai ter que instalar no carro. Não tem jeito, velho. Abrir mão dela assim bonitinha, ela vai ficar suja e tal. Mas vai ser por uma boa causa. Ela vai servir bem no novo Zetinho. O André já está desmontando as coisas aí para a gente instalar a suspensão dianteira. Aí, mano. Finalmente, chegou aqui o nosso reservatório do óleo. Agora sim, um negocinho chique, hein? Azulzinho, bonito. Vai combinar com o cofre do motor, todo rosa. Agradecer ao pessoal da SPI que mandou. A gente vai tirar agora aquele botijão e vai botar o reservatório aqui. Top. Já veio até com os negocinho aqui que eu nem sei. O que é isso aqui, Hans? Pra que é isso aqui? Pra fixar. Pra fixar isso aqui? É. Fechou. Então, não sei que depois... Mas o botijão eu acho que é mais legal. Não, para, mano. Amarelo não combinou. Vai botar o negócio profissional aqui, ó. Aqui já tem até o negócio para medir. Mano, top, top, top. Obrigado, SPI. Agora a gente está vendo a furação aqui da base, pessoal. Porque essa base aqui, ó. Esse pedaço de ferro é o que eu tinha no meu outro banco. E a gente vai ter que meio que adaptar porque não é a mesma furação, né? O banco é diferente, é mais largo. Então a gente vai ter que refazer a furação para encaixar certinho. Enquanto isso, pessoal. Já vou instalar aqui alguns adesivos novos, né? Dos novos patrocinadores. WD40, FDF também, Loxy. Vários patrocinadores eu já vou colar aqui no carro. Agradecer ao pessoal da Autac que mandou todos esses adesivos. Eles imprimiram para a gente. Já mandaram aqui para nós. E a gente já vai fazer a instalação aqui no carro. Uma outra coisa legal que eles mandaram também é esse envelopamento preto. Ele é texturizado, sabe? Ele não é aquele preto fosco liso. Ele tem essa textura. E eu vou instalar aqui na best bar do carro. Aqui, por exemplo, nas portas. É onde o pessoal entra e sai e acaba danificando. Vocês estão vendo? Já está começando a sujar. Aqui, principalmente, onde bate com o pé. Aqui, né? Olha só. Essa é uma área de acesso, então vai arriscar bastante. A gente vai colocar uma tira de vinil aqui. Justamente para proteger e não arranhar a pintura. Aí o pessoal fica falando que eu não trabalho, mano? Eu trabalho sim. Está tudo aqui, ó, recortadinho, bonitinho. E eu só vou colar agora. Eu trabalho sim, mano. Claro que, tipo assim, às vezes o que eu faço é algo mais artesanal, mais tranquilo. Para mexer em peça de carro, eu já não sou bom, não sou mecânico. Então, eu deixo para quem sabe, né? Ah, moleque, pega isso aqui, mano. Olha, estou ficando bom, hein, Marcos. Eu nem vou chamar mais ele para botar o carro, porque eu já fiquei fera. Olha só. Já tem acabamento arredondado aqui. Tem umas bolinhas aqui, mas é porque, mano, eu não sou botador, né? Então, se o Marcos estivesse aqui, ele tinha feito bem melhor. Mas, como ele não está aqui, ó, ficou bom. Pode dizer. Já coloquei os adesivos aqui nas duas portas, mano. Mano, a galera trabalhando pesado aqui para a gente aguentar esse pique. Só mesmo o energéticozinho nitrix aqui para dar aquele fôlego. Para a gente aguentar até madrugada hoje. Que hoje ninguém vai embora até terminar o carro, mano. A gente vai ter que finalizar tudo. Vai ficar até as três da manhã. A gente vai ficar. Então, o energéticozinho vai quebrar um galho hoje. Está trabalhando ainda aí, Rasmus, na suspensão? Pô, já acabei toda a minha parte aqui. Eu já coloquei todos os adesivos aqui. Patrocinador, WD-40 ali no capô. Lotus F-Dev. E tu ainda está na suspensão, mano. Trabalho mais difícil já acabei. E a MES Bar aqui, ó. Já está quase finalizada, mano. A solda está com tudo. Os caninhos já, meio que já posicionados. Agora só fazendo o acabamento de solda para deixar tudo bem fixo. Suspensão do lado do passageiro também já está instalado. E o André agora está finalizando. Colocando aqui do lado o motorista. O banco já está no lugar, então eu vou entrar aqui para mostrar para vocês todos os detalhezinhos do painel e de todas as paradas que a gente fez no interior do carro. Bem, rapaziada, está quase escuro, então eu estou com uma lanterna aqui, uma lâmpada para iluminar bem para vocês verem como que ficou o interior do carro. Aqui o painel, eu fiz questão de deixar ele original. Eu gosto muito do painel 350Z, então eu não quis tirar. Tem gente que tira, deixa só no ferro. Eu não gosto. O console central, a gente botou alguns botõezinhos aqui. Esse aqui é para ligar o carro. Então, como que vai funcionar? Girou a chave. Liga esse botão. Apertou aqui, vai ligar o carro. Eu não vou ligar o carro agora porque está todo mundo mexendo. Está todo mundo mexendo o carro e eu não vou ligar o carro. Baixou aqui. Desliga a chave. Desliga o carro todo. Aqui no painel a gente também instalou alguns botões. Na parte superior, botão de limpador para a brisa. Botão de ligar o farol. E esses aqui, eu não sei também tudo o que é. Acho que é o botão da vento ia. Aqui em cima é o wideband, que mostra a mistura do carro. Como é que está as paradas. As coisas para o Hans lá, que é preparador saber. Aqui em cima a gente ainda manteve os relógios originais. Mas depois a gente vai trocar, vai colocar mais coisas aqui. Porque aqui mostra a hora, a pressão do óleo e a voltar. Só coisa inútil. E aí a gente vai colocar mais futuramente. E um reloginho mostrando coisas mais importantes. Aqui na parte de baixo, a gente manteve quase que tudo como já estava. Só na lata mesmo, foi pintado. O câmbio continua o mesmo, 350Z. Freio de mão, o mesmo que eu tinha. A única coisa que mudou foi a adição aqui da chave geral para ligar o carro. Agora eu vim para o lado do carona porque eu quero justamente mostrar o banco. Por que a gente fez a costura azul? No painel, a costura também é azul. Esse painel foi feito customizado pelo pessoal da tapeçaria alemão. Foi tudo feito de camurça, com a logomarca aqui bordado. Ficou lindo demais. Olha o trampo que os caras fizeram. Costura dupla aqui. Mano, ficou muito top. É só um detalhe, mas dá todo o charme. Olha desse lado também como é que ficou. Mano, muito top. O volante continua o mesmo. Volante Lodze Dakar, o mesmo que eu já tinha usado. Eu gosto muito dele porque ele vem bem para frente. Tem uma pegada bem boa também de camurça. Esse não mudou nada. E agora uma das questões mais polêmicas que na minha opinião foi a mais bonita. Que foi a roll cage pintada de verde e limão. O verde da mesma cor das rodas do carro antigo, não desse carro. Combinação do interior todo cinza com a roll cage verde. Muita gente falou que ia ficar feio. Mas pessoal, eu gostei demais. Achei muito lindo. E acho que deu um charme, um toque especial para o carro. Tipo assim, acabou chamando bastante atenção, mas acho que ficou muito bonito. E combina com a proposta do carro. Olha só como ficou toda a parte traseira. Muito massa. O detalhe pessoal, é que como vocês estão vendo, dá para ver tudo do lado de fora. Aqui dá para ver o agregado, o tanque de combustível. Dá até para ver eles trabalhando lá fora. A gente ainda vai botar o para-choque, mas não vai ter nenhuma proteção. Tipo assim, a fumaça do pneu vai entrar muito para dentro do carro. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer um fechamento aqui. Até pela questão do combustível, o tanque está ali atrás, para não ter nenhum tipo de perigo. Tanto por causa da fumaça, como por causa do combustível, é muito perigoso. Só que não vai dar tempo pessoal. Tipo, a gente está correndo para deixar tudo pronto, para conseguir andar. Mas esses detalhes vão ficar para depois. Então, no momento, a gente vai andar com o carro assim. Depois a gente vai fechar toda essa parede, vai deixar tudo fechadinho, bonitinho. Ô Miguel, tem coisa aqui que o pessoal não vai ver, mas é que é muito importante, né? Sim, sim. Tem coisa aqui embaixo, né? Mano, eu vou me enfiar aqui embaixo para mostrar para vocês. É um espaço bem apertado aí, né, Mano? Espera aí. É, cara, nossa mãe. Está bem organizadinho aqui, para o negócio que está escondido ali, a injeção. Para a quantidade de fios que tem, está bem organizado, né? Bem organizado. Mas tipo assim, quem está fora nem imagina que tem um monte de coisa organizadinha aqui. Isso aqui, na verdade, a organização é mais... Tipo assim, no caso de uma manutenção, alguma coisa que parou de funcionar, está tudo organizadinho. Está tudo organizadinho, já sabe o que que mora. Tudo por relé, todos os relés confusíveis, tudo separadinho, tudo identificado. Qualquer tipo de problema, desde o mais grave até o mais simples. Vai ser fácil de resolver e a gente sabe onde está. Como a gente tirou a caixa de fuzil original, basicamente foi tudo refeito aqui. Está muito bonito, é muito bem organizado. Normalmente a galera faz ali de qualquer jeito, porque fica aqui embaixo, montou todos os fios aqui. O pensamento seria esse, ninguém está vendo, eu posso fazer de qualquer jeito, né? Mas eu tentei fazer o algo mais organizado possível, né? Como o trampo aqui é de primeira, mano, o negócio ficou aqui, ó, filé demais. Pois é, rapaziada, esse foi o interior do carro, espero que vocês tenham gostado. Está lindo demais, por favor. Lembrando que todo esse trampo foi feito aqui na Hans Car, juntamente com os patrocinadores. Mas todo esse serviço de mão de obra, desde a Roquejo, tudo foi feito aqui, coordenado pelo Hans. Mano, vocês estão vendo que o trampo está fenomenal. E lembrando, a gente teve dois meses. A última etapa foi exatamente há dois meses atrás. A gente fez tudo isso em dois meses. Não acabou, tem muita coisa ainda, muito detalhe que a gente vai finalizar. O carro ainda está em processo, tipo, vamos lá, 60%, 70%. Tem muita coisa ainda para fazer. Por mais que ele já esteja pronto, tem muita coisa para fazer ainda. Dá para dizer que o carro, pessoal, está na versão beta, sabe? Tipo, tem muita coisa para fazer, a gente vai testar pela primeira vez, mas o carro está top. Hans, parabéns pelo trampo. De cara, mano, o negócio está muito top, sério. Tipo, padrão gringo mesmo, fala a verdade. Ó, aliando na linha o carro. É, não deu tempo, mas a gente já tem que estar lá na pista amanhã de manhã para testar o carro. Lembrando, pessoal, que o próximo vídeo vai ser o primeiro teste na pista com o 350Z. A gente ainda vai terminar algumas coisas, mas o próximo vídeo já vai ser a gente acelerando. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, mano. O Zetinho vai andar muito bem, fazendo muita fumaça. Quem sabe, né? Uma boa colocação no campeonato. Então é isso, galera. E se vocês gostaram do vídeo, mano, não se esquece de deixar aquele joinha. Muito importante para incentivar a gente. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, né? Se inscreve aí para continuar acompanhando o 350Z. E lembrando, galera, que o pessoal aqui da Hans Car, eles têm um canal no YouTube, mano. Eles postam diversos vídeos do meu 350Z. É uma parte um pouco mais técnica, mas para quem gosta de carro, para quem gosta de fuçar, é muito interessante. Então eu recomendo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Demorou, rapaziada? Eu sou o Brumbar, vou ficando por aqui. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma